Os tenentes Casimiro Montenegro Filho e Nelson Freire Lavener Vanderlei decolaram no dia 12 de junho de 1931 no biplano Curtiss Fledgling K263 do Campo dos Afonsos rumo à cidade de São Paulo para transportar a primeira mala postal do Correio Aéreo Militar. Esse incrível feito marcou a história da Aeronáutica Brasileira e foi batizado como o dia do Correio Aéreo Nacional e da Aviação de Transporte. Hoje, a Força Aérea Brasileira emprega, todos os dias e todas as horas, seus meios de transporte garantindo o fluxo de pessoal, equipamentos e suprimentos onde a ação militar seja necessária. Somos Transporte. Somos a Força Aérea Brasileira. Somos a Força Aérea Brasileira.